O que eu vou falar agora nesse vídeo é sobre fatos, não é sobre opinião política. Apenas fatos, números, dados registrados, beleza? A Argentina recusou a Copa América por causa do agravamento da pandemia por lá. O que acontece no País dos Hermanos é que a média móvel nos últimos sete dias foi de 470 pessoas. Tendo em vista esses números, a organização pegou e falou assim, irmão, não dá pra acontecer isso daqui aqui porque tem aí a média móvel de 470 pessoas morrendo por dia, não queremos isso. E aí, obviamente, jogaram a bomba da Copa América pra outro lugar. Que quem resolveu abraçar foi o Brasil, que tá com uma média móvel de 1.844 pessoas. Um número quatro vezes maior de mortes do que tem na Argentina. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que entre todas as prioridades que o país tem, todas, imagina todas as prioridades que a gente podia ter nesse exato momento. Um auxílio emergencial maior, vacina, um, sei lá, distribuição de máscara, de teste, testar a população, ter um controle maior de circulação de pessoas por dentro do país, auxílio a pequenos e médios negócios que estão quebrando por causa da pandemia, uma comunicação melhor entre governadores, prefeitos e o governo federal pra entender como tá funcionando o lockdown e quem tá sendo afetado. Já que o lockdown que tá rolando no país é uma merda, não resolvemos fazer o quê? Uma Copa América, porque era exatamente isso que a gente precisava quando tá morrendo gente a rodo. Ter mais gente circulando no país, causar mais aglomeração e matar mais gente do que já tá morrendo agora. Porque tá morrendo pouco brasileiro. Morreu quanto até agora? 430 mil? 440 mil? Não é nem meio milhão? Parece que nesse país a galera só vai tá satisfeita quando tiver morrido todo mundo. Quando tiver morrido todo mundo. Quando tiver todo mundo morto, quando a sua mãe tiver morta, quando o seu pai tiver morto, aí eles vão tá satisfeitos, porque aí vai ser incrível. E veja bem, a Argentina não foi o único país que existiu da Copa América, não. A Colômbia existiu da Copa América também. E tinham outros países interessados cuja situação do Covid tá mais controlada. Como, por exemplo, a Venezuela e o Chile. A Venezuela e o Chile pediram pra ser sede da Copa América. Falaram, ó, a gente tá disposto aqui, os números estão mais controlados, a gente consegue resolver melhor. Mas não. O governo federal resolveu se candidatar pra receber a Copa América e teremos Copa América aqui. E uma coisa muito importante que a gente precisa ter, e uma coisa que eu vejo que a grande mídia fica presa, a galera fica presa, é a gente precisa ir aos fatos. Essa Copa América no Brasil não é porque a galera gosta muito de futebol. Porque o mesmo pessoal que elegeu o governo que tá no poder hoje, é o governo que criticou a Copa do Mundo. A galera criticou pra caralho a Copa do Mundo em 2014. E eu não sei se vocês sabem, mas em 2014 o país tava bem. Tava muito melhor do que é hoje em dia. O dólar não era 6 reais. A gasolina não era 6 reais. As coisas eram muito mais acessíveis e muito mais fáceis do que são hoje. Então não é por paixão de futebol. Isso tudo que a gente tá vivendo é cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Porque nesse exato momento no país tá acontecendo uma CPI. Uma CPI que sim, tem seus momentos de circo, mas tem diversos momentos que mostram hipocrisia. Diversas pessoas da equipe do governo. Mostra todas as incompetências do Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Mostra todas as loucuras da Capitã Cloroquina e dos seus amigos. Mostra todo o conselho completamente paralelo e completamente a bubleble das ideias que aconselham o Bolsonaro em decisões imbecis como ozônio no cu, cloroquina e uma série de outras merdas que eles têm tomado por aqui. Isso tá acontecendo. Isso tá na mídia. E aí, o que o governo precisa fazer no meio disso tudo? Pra abafar a CPI. Pra abafar as manifestações que rolaram nesse final de semana contra o governo. Eles jogam a bomba da Copa América porque você desvia a atenção. A Copa América por si só, pelo que eles estão tentando fazer, vai ser um evento isolado em dois estados com meia dúzia de seleção jogando por aqui. Vai ser um campeonato super bosta. A Copa América é um puta campeonato sem graça nos últimos anos. Equipes completamente despreparadas, completamente desmotivadas. Serve só pra desfocar o seu time no Brasileirão. Mas, nesse exato momento, a Copa América só vai acontecer nesse país. Porque tem um governo querendo jogar a cortina de fumaça pra que você pare pra falar sobre Copa América. E não fale sobre tudo de errado que tá acontecendo no país. Que não fale sobre todas as vezes que foram recusadas vacinas. Sobre todas as empresas que vieram querendo usar o Brasil como vitrine pra vacina do mundo e não foram usadas. Pra falar sobre todas as incompetências federal, estadual e municipal que aconteceram. Tudo isso é uma cortina de fumaça. Ah, Ed, mas os governos... Sim, existem incompetências no governo municipal e no governo estadual. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Mas quem devia estar correndo atrás de vacina pra gente? Quem devia estar correndo atrás de insumos pra vacina? Quem devia estar fazendo o corre pra gente poder distribuir vacina pra população? Ou pelo menos facilitar pra que empresas possam vender vacina, possam distribuir vacina pra que a gente esteja todo mundo vacinado? Tá preocupado em defender filho corrupto e livrar a bunda de generalzinho de cinco estrelas com cu na mão. Então, é isso. É isso. A gente precisa ser muito claro. Porque é impossível que no meio dessa crise toda você olhe pra mim e fale que tem um ponto positivo de trazer uma Copa América pro Brasil. Ah, e vai movimentar estádio. Foda-se, não pode ter torcida. E aí? Que grana que vai ganhar? Ah, e vai movimentar cidades. Beleza, vamos pegar gringo, vamos trazer pro Brasil e vamos apresentar a cepa pra eles. Pô, não tá bom a cepa nova aqui do Brasil. A gente tem um vírus chinês que teve aí um upgrade brasileiro e vamos esparar ele pra América Latina. Puta, sucesso. Puta ideia de gênio. Isso tudo que tá acontecendo é óbvio que é uma cortina de fumaça. Aqui não importa o futebol. Aqui não importa o nível técnico ridículo das seleções sul-americanas. Não importa o despreparo da seleção brasileira que o Tite, sei lá o que ele tá fazendo da vida. Tá fazendo qualquer merda com a seleção. Não importa. Tudo isso daqui é uma cortina de fumaça. Quando eu tentei pra pensar nesse vídeo daqui, pra falar dessa ideia, eu pensei em todos os motivos pra não ter uma Copa América no Brasil. Mas aí eu reparei que eu tava entrando claramente na narrativa que eles querem que eu entre. Eles querem que a gente reclame sobre a Copa América, que a gente brigue, fale da seleção, fale da situação dos estádios no país, fale da Copa do Mundo. É tudo isso que o governo Bolsonaro quer que a gente faça agora. A gente tira as atenções da CPI, tira as atenções das manifestações do final de semana e vá falar sobre uma Copa América que vai ser uma bosta. Como foi de 2019 que ninguém lembra. O que é importante agora de ter na porra do país não é Copa América. Não é Olimpíada. Não é qualquer merda de evento que você possa imaginar. Rock in Rio, Lonopalooza, BGS, CCXP. O único evento no Brasil que a gente devia estar focado é vacinação. É isso. É simples. Pela sua mãe. Pela minha mãe. Pelo seu irmão. Esses dias eu tava vendo um relato muito triste do Joranjir Filho do Cinema com Rapadura. E ele tava falando que ele perdeu o irmão mais velho dele pro Covid. O irmão mais velho dele nem era, tipo, tão mais velho assim. Era, tipo, 10 anos mais velho. O cara tinha 40 anos. Que é uma idade super nova. O cara é muito novo. 40 anos sem um moleque ainda. Você não é um moleque, mas você ainda tem muita coisa pra viver na vida com 40 anos. Não é moleque, mas, cara, você ainda tem vida, tem potência. Hoje em dia é 40 anos. Você ainda tá, mano, ainda tá bem demais. E o cara morreu. Ele podia estar sendo vacinado. Ele podia ter vivido num país que tinha um controle melhor do Covid. Mas ele não teve. Porque aqui, quando a gente tinha que falar sobre distanciamento social, uso de máscara, medidas preventivas, a gente tava falando que era gripezinha. A gente tinha jornalistinha, defensor de político, falando que ia morrer. Morriam mais pessoas engasgadas do que por Covid no país. A gente tinha gente indo pra TV falando que ia morrer. Ai, ia morrer máximo do que morreu por H1N1. Não precisa se preocupar, não. Eu lembro. E quem não lembra é mau caráter ou mal intencionado. Porque quando começou a gravar os números em março, abril, maio de 2020, tava fazendo essa falcatura falando que era gripezinha, que não precisava se preocupar, que não sei o que, não sei o que lá. E agora, em 2021, tá falando, ai, a culpa é do carnaval. A culpa é das prefeituras, dos governadores. A culpa é de todo mundo, menos do governo federal, que não fez porra nenhuma. Então, não dá. Não dá pra gente ficar falando de Copa América. Eu, na moral, quero que se foda a Copa América. Se foda. Se foda. Eu amo futebol. Eu já tive canal de futebol. Eu adoro futebol. Tenho coleção de camisas de futebol. Assisto todos os jogos que estão passando na TV. Tô sempre trocando ideia de time. Mano, acompanho canais de futebol. Sou apaixonado. Sou chatão com coisa de futebol. Mas eu não me importo. Porque sabe o que me importa mais? Meus dois irmãos vivos. Minha mãe viva. Meu pai vivo. Eu vivo. Minha equipe viva. Então, eu vou ficar perdendo tempinho falando de Copa América o que o governo quer. Eu quero saber. Por que negou vacina tantas vezes? Por que inventou uma história que precisava ser aprovada? Porque senão entrava na lei do Senado. Sendo que depois, quando assinou, não precisou dessa lei. Por que não emitiu uma medida provisória pra comprar as vacinas? Sendo que podia ter feito isso e não quis. Por que comprou e mandou fabricar tanta cloroquina? Sendo que não funciona. Por que continua incentivando a aglomeração sem máscara? Por que continua botando a vida de todo mundo em risco? Negando a gravidade da pandemia. Cadê a porra das vacinas? Por que precisou do Dória comprar vacina da China? Pra aí começar a ser a pessoa mais a favor da vacinação do mundo. Por que a gente precisou de um estado correr atrás da vacina e não tinha um país inteiro correndo a porra da vacina? Por que não coordenou as entregas de oxigênio em Manaus, no Amazonas? E por que tá perdendo tempo defendendo filho e filho corrupto? Que aumenta o patrimônio vendendo chocolate. Que a mansão vale uma fortuna. Devalorização de quatro vezes o preço. Não dá pra gente ficar blindando a merda desse governo que tá matando gente. Foram mais de 400 mil famílias que morreram até agora. 400 mil famílias. Que tão sem alguém querido. 400 mil famílias. Quantos pais não vão deixar de criar os seus filhos? Porque a gente não tratou a merda dessa. Desse vírus, dessa doença, dessa pandemia. Do jeito certo ele deveria ser tratado. Como população e como país. Porque a população desse país é bosta. Tá preocupada em ir pra baladinha. Tá preocupada em aglomerar pra ficar ouvindo música merda no pendrive de DJ. Essa que é a bosta. Mas não dá pra gente negar a culpa que tem lá de cima. Porque eu ainda pago meu imposto. Ó, só pra te avisar, não diminuiu não. Falou pra caralho que diminuiu o imposto e a puta que eu paguei, eu diminuiu merda. Ainda tô pagando todos os impostos que eu pagava no mesmo último governo de bosta. E aí, não faz um corre que precisava correr? Não dá pra você falar que você é patriota se você deixa um país inteiro morrer e tá mais preocupado em dar rolezinho de moto, fazendo campanha pro ano que vem, do que salvar a vida. Não dá, não dá. E não dá pra falar de Copa América enquanto não tiver a porra de uma marca de uma vacina aqui, carteirinha de vacinação carimbada e assinada bonitinha. Aí a gente pode falar de Copa América. Mas enquanto isso, eu só vou conseguir falar da merda desse governo de bosta que tá matando gente e tá criando cortina de fumaça pra porra da imprensa ficar discutindo. E anota, você vai ver, todos os jornais e todos os veículos vão estar discutindo a Copa América. Ah, tem que ter, não tem que ter, onde vai ser, como vai ser, como é que estão as eleições e tal. Vai passar o dia inteiro discutindo isso. E a CPI e as manifestações e as medidas imbecis que esse governo toma ficam de lado. Eu não caio. E se você virar e falar assim, gostava desse canal antes de falar de política? Foda-se. Foda-se. Porque se você não liga pra 400 mil pessoas que morreram, irmão, você não é homem, você é verme, você é rato. Se 400 mil famílias mortas não te sensibiliza, não mexe no seu coração, não mexe na sua cabeça, não te faz parar pra pensar que alguma coisa tá errada, em todas as esferas da merda desse país, você não é homem, você é um verme, você é um rato. Você tá feliz com gente morta e já já você vai tá tripudiando em cima dos corpos deles. Mas enquanto estiver morrendo gente pra caralho, eu não consigo não ficar indignado e falar de merda de futebolzinho. Me perdoa, amo futebol. Mas nesse exato momento, não é prioridade na porra desse país. Tá bom? Enfim, se você tá morando no Brasil e você não tá indignado, você tá errado. Valeu.